A diferença deste bordado, desse desenho, vamos colocar assim, que eu fiz pra este desenho aqui, deixa eu dobrar um pouquinho aqui pra você ver. A diferença é que, além de eu ter feito um pouquinho mais grosso, porque eu também preciso ver, quando eu fiz esse desenho aqui, eu fiz ele um pouco mais fino. E eu acabei utilizando, se você notar bem aqui, eu acabei utilizando, por exemplo, fiz esta pétala inteira, e depois eu vim completando com a outra, né? Então, uma fecha e vem fazendo aqui. Diferente desta daqui, elas vão se fechar aqui por dentro. Então, aqui, ó, se você notar bem, eu fiz esta pétala toda aqui no ponto caseado. E eu comecei a outra. E aí, o que aconteceu? Um caseado encostou no outro. Tá vendo que eu vou até virar aqui, ó, pra você ver. É possível isso. Eu tenho o sentido da curva. Então, eu parei aqui um pouquinho, que eu tô com a linha aqui, e tenho o sentido da curva. Nesse ponto aqui, aí, a dúvida é a seguinte. Por que que você pode perguntar assim pra mim? Não é ninguém que fez essa pergunta, né? Por que que eu não usaria, então, o ponto cheio? Lembra que eu já mostrei pra vocês um trabalho que eu também ainda não consegui concluir do ponto cheio? Esse daqui, ó, vou pegar pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Que eu ainda não consegui concluir. É, o ponto cheio, ele é um ponto lindo, maravilhoso, que eu também amo fazer. Adoro o ponto cheio. Tem trabalhos que você faz que fica realmente divino com esse. Também usei dois fios da Moline. Então, olha a diferença do ponto cheio para o caseado. Porque o caseado, ele forma este caseado aqui em cima, né? O próprio nome diz. Então, ele é diferente do ponto cheio. Tá vendo? Os dois são bonitos. Então, eu posso fazer ele fechado aqui. Como se fosse um ponto cheio. Eu não quis fechar demais, porque senão demora muito mais o trabalho. Muito, muito mais. Então, eu preferi deixar ele levemente, até porque quando tem as curvas, ele vai ficar levemente aberto aqui nas pontinhas. Não queira fechar demais aqui nas pontas, senão eu não consigo fazer curvas, né? Mas eu posso fazer um trabalho com o caseado. A grande maioria dos trabalhos que eu faço, eu faço sempre com ele fechado. Aqui também tá fechado, porém, é uma linha mais grossa. Não é já a linha de meada, né? A linha molinê, essa é uma linha comum, aquela que a gente usa mais para o crochê. Aqui, neste caseado, eu usei o mesmo fio molinê, porém, eu usei quatro fios. Eu peguei dois fios, passei na agulha e juntei as duas e fiquei com quatro, certo? Então, ele dá outro efeito. Ele também tem aberturas, apesar de estar bem juntos aqui no miolo da flor, que eu ainda vou preencher ele. Ele ficou, ele tem que ter uma leve abertura para fazer a curva. Senão, eu não consigo fazer a curva, né? Sempre dei o exemplo do ônibus, do carro, é só a gente prestar atenção. É a mesma coisa no bordado. Então, quando eu vou, estou num ônibus ou num carro, guiando ou estando nele, se eu reparar, quando eu vou virar para a direita, esse pneu vai ficar um pouco mais reto e o outro vai abrir. Então, aqui eu fecho o meu... Só um instante, César. Eu fecho aqui o meu ponto e abro aqui em cima. Então, aqui, ó, eu tenho que juntar aqui. A linha já tá para o lado direito. Lembra que eu expliquei, se alguém tiver dúvida desse ponto, que é um ponto fácil, bem usual, que a gente utiliza bastante. Aqui, eu tenho que juntar aqui e aqui em cima abrir um pedacinho. Eu já fiz aquela curva, então, eu apertei bastante aqui, ó. E eu tô... Agora, eu posso já separar um pouquinho aqui desse... Da parte interna do desenho e já subir um pouquinho com a minha agulha em pezinha. Certo? E aí, eu vou dando andamento aqui ao meu trabalho. Aí, acabou a minha linha. E aqui, gente, eu não tô enxergando direitinho. Acabou saindo um pouquinho do risco que eu fiz. Mas, você também não precisa se crucificar que você não tá chegando exatamente, né? Eu tenho muita mania do perfeccionismo, mas aos longos desses anos, eu tenho aprendido que eu não posso exigir tanto de mim. Eu sempre quero fazer o melhor, o meu lema sempre foi que eu terminei um trabalho lindo, acabei de fazer um trabalho lindo, o meu próximo tem que ser mais bonito. Esse é o meu lema, né? Mas, lembra do momento, cada um no seu momento, né? E aí, eu vou finalizar esse pontinho aqui, ó. Pondo bem juntinho aqui por fora. Acho que tá dando pra ver bem, né? Opa, é que eu tô com a linha preparada aqui. E vou finalizar. Então, o meu avesso, ele tá aqui com os pontos onde eu já tenho uma base pra finalizar essa linha. Diga, César. Lembra da pergunta da Fátima Paiva? Sim. Ela perguntou, não sei se você já respondeu. Se quando ela tá abordando alguma coisa, se os pontos devem seguir sempre a mesma posição, se ela pode virar eles em algum momento. Ah, ok. Então, eu já virei, não sei quantas vezes aqui o... O tecido, né? Então, ó. Eu passei aqui por dentro, na minha insegurança, vamos imaginar que eu tô bordando uma blusa, uma calça, uma saia. Onde você tiver imaginação pra bordar. Bordado, você pode aplicar em situações que a gente nem pensa mais que pode ser aplicado. Então, inclusive naquelas peneiras, eu acho tão linda. Eu já vi tantos trabalhos, aquelas peneiras de... De... Que usa na construção civil. É... Já vi bordados ali e fica uma decoração fantástica. E aí, eu vou passar mais uma vez, ó. E aí, eu não vou... Não preciso de dar o nó. Lembra daquele nozinho inicial? Que é o nó que tem que ser aquele vício bom pra... Pra... Pra que a gente adquira esse vício bom, ó. Vou cortar rente e vou pegar uma nova linha. Só que o que que acontece? É... Eu... Se eu fosse pegar uma nova linha agora, eu vou pegar uma nova linha. E aí, eu vou falar um pouquinho da agulha, da dificuldade que eu senti aqui. É isso que eu quero falar pra vocês. Então, eu vou pegar uma nova linha aqui. Faz de conta que eu já aprendi lá atrás, que eu vou mostrar daqui a pouco. Como que eu vou voltar aqui pra dar continuidade, ó? Eu vou voltar exatamente... Deixa eu pôr um pouquinho mais perto pra ele enxergar. Pra eu daqui a pouco mostrar pra vocês. Ó. Bem aonde ia sair o fio, tá vendo? Ó, dentro dele. Foi pra todo mundo que tá aqui, viu, gente? Ó, tá vendo? Dentro dele. E aí, eu daria continuidade, porque aí nem vai aparecer, ó. Claro que aqui eu pus só o restinho da linha pra você ver. Faria o meu ponto normal. E assim eu faço, tanto pra dar continuidade, como eu termino. Né? Vamos imaginar que eu estou fazendo como esse aqui, ó. Eu tive um início, que eu acho que foi aqui. O início do ponto, que eu vou te mostrar agora. E quando chegou, dei toda a volta, né? Aí, a gente teve... Eu vou virar aqui o avesso pra você ver. Que você acaba não vendo a linha. Você não vê nó, você não vê nada, né? E aí, o que quando eu for finalizar o ponto, o último ponto eu jogo em cima do primeiro. Então, eu fiquei com o acabamento perfeito. Isso em qualquer linha. E aí, o seguinte... Obrigado.